Ficou com o prêmio de melhor álbum infantil. Quando eu fui saber dela qual era o gostinho de mais essa vitória, Xuxa desabafou. 98%, 95% das pessoas que estavam perto de mim diziam que eu estava louca, que a coisa não ia acontecer. Xuxa para Baixinhos 2, o audiovisual premiado com o Grammy Latino, faz parte de um projeto que a apresentadora começou bancando sozinha. O que você ouvia das pessoas que não acreditavam nesse teu projeto? Eu ouvi tanta coisa. Eu ouvi as pessoas falando que eu estava velha, que o projeto era simples demais, era bobo demais, que não ia dar certo. Te doeu falar velha demais para falar para a criança? É, isso foi uma das coisas. Te doeu muito? Doeu? Não, quer dizer, dói a gente saber que as pessoas que... As pessoas deixam de acreditar na gente. Mas agora, Xuxa é só alegria. O Grammy é nosso. O Grammy dá mais força ainda para a Xuxa levar adiante seu projeto de se dedicar exclusivamente aos Baixinhos. Mas críticas à parte, a própria Xuxa se assusta um pouco com essa história de envelhecer. O tal de você falar com você mesmo no espelho é uma coisa brava. É só você se olhar e gostar do que você está vendo ou não gostar. O que a Xuxa está falando para ela mesma no espelho hoje? Uma frase todos os dias. Quando eu acordo, eu primeiro me preocupo para ver se eu estou com muita olheira. e fiquei com a cara mais amassada hoje do que ontem, sabe? E assim vai indo. Procuro sendo símbolo? Procuro luz, porque pouca luz não ajuda. Não, mas eu acho que é o símbolo de quê? De beleza, de sensualidade. Não, o símbolo de beleza? Não, acho que beleza e sensualidade foi nos anos 80. Realmente, Xuxa está diferente. Ser mãe foi a primeira grande transformação na vida dela. E agora, o fim da parceria com Marlene Matos. Foram 20 anos quase com uma pessoa fazendo absolutamente tudo para mim. E hoje, se você me perguntar, eu não quero que ninguém faça isso para mim. E eu não estou a fim que ninguém faça isso para mim. E não aceito que ninguém faça isso para mim. E não quero que ninguém fale nem parecido o que eu já ouvi nesses 18, 19 anos para mim. Eu boto ela em pé, não dá. Ela diz mamãe, papai. Eu não quero que ninguém faça isso para mim.